Empreendedorismo é a palavra do momento. Hoje os pequenos e médios produtores é o que estão ganhando o mercado. E a gente está aqui para conhecer uma empreendedora que é diferentona. É a Gil Diferentona, que tem sua própria marca, a Diferentona Cloutin, e está fazendo sucesso. Conta um pouco para a gente da sua história, Gil. Como começou essa história de diferentona? Então, eu sempre me achei a mulher diferente. Eu sempre tinha esse nome de diferentona, comigo. Aí, no ano passado, eu tive a ideia de fazer uma marca minha mesmo. Sempre trabalhei com moda e aí, do nada, eu tive a ideia de lançar uma marca. Aí, eu já vim do biquíni e eu queria lançar uma marca. Porém, assim, marca de biquíni, para a visibilidade, não é tão legal. Então, o que eu pensei? Vou fazer uma marca, que eu vou trabalhar com bonés, com moda masculina, porque o boné, a pessoa usando, é fácil de identificar, ó, é o boné da Diferentona. Um biquíni já não é tão visível assim. Aí, eu lancei a marca, vai fazer um ano agora. Trabalho com moda masculina, moda feminina, biquíni, bonés, óculos. Esse óculos aqui é da minha marca. Bolsa, sandálias. Então, tem vários produtos da minha marca. Então, tudo que você quiser se vestir da cabeça aos pés, você pode ter na Diferentona. Isso, meu objetivo é o quê? Eu estou focada muito na questão de crescer o nome da marca e quero abrir uma loja aqui em Feira. Eu quero ter uma loja da Diferentona aqui em Feira. Onde você vai chegar na loja e você vai poder comprar. Sair com óculos, com o boné, com a camisa, com a sunga, com a meia, com o short, com a sandália. Então, todinho Diferentão. Diferentona é a pessoa que corre atrás, que não se acomoda e que não aceita não como resposta. E vai em busca dos seus objetivos. Onde começou, então, a Diferentona? E hoje você quer abrir uma loja aqui em Feira? Então, mostra que você realmente é a pessoa que corre atrás. Eu sou de Capela, Doutor Alegre. Eu nasci aqui em Feira, mas sou de Capela. E também estou morando em Capela, porque eu trabalho lá, sou concursada municipal. E eu tenho uma creche em Conceição do Coité. Então, eu fico entre Capela e Coité. O empreendedorismo está no meu sangue. Eu tudo, em tudo eu vejo a oportunidade de fazer alguma coisa. Então, meu objetivo de vida é que a minha marca, daqui 10 anos, eu trouxe uma meta para daqui 10 anos, a minha marca está conhecida no Brasil todo. E aí eu foco muito na questão de divulgação. Trabalhando mais com o artista, porque eu sei que hoje em dia o que vende é o que está na mídia. O que vende hoje em dia é audiência. Então, estou focando muito na audiência para futuramente vender. Então, quais foram os artistas que você já trabalhou junto? Já, o que eu mais trabalhei foi em Toque 10. Tiago Aquino também já usou a minha marca. Nico. Olá, galera! Tudo com minha amiga Gil, a Diferentona aqui. Essa mulher é estourada. Ela falou os produtos dela que é top, viu? Essas roupas, sai tudo da sua cabeça? Tem alguém que desenha? Como é que é a produção aí das roupas e acessórios da Diferentona? Ó, sai tudo da minha cabeça. De início, eu não tenho ninguém assim, tipo, não tenho nenhuma equipe. Eu sou sozinha para fazer. Eu tinha uma amiga aqui de feira, que ela me ajudava na parte de desenho, de design. Só que aí, ultimamente, eu estou fazendo mais só. Tipo, eu vou lançar uma coleção de bonés e camisa. Aí as camisas sou eu que crio. O logo da minha marca foi eu que criei. Não sei se você consegue perceber. Eu até tatuei aqui no braço para mostrar. Eu passei, acho que uns três meses elaborando o logo, que é esse logo aqui. E eu consegui fazer um logo que você consegue fazer com a mão. O F, o D e o Diferenton. Então, assim, futuramente, quando o pessoal ficar famosa, digamos assim, o pessoal vai me ver na rua e eu falo assim, ó, já vai fazer assim, ó, de lado, é assim, de lateral. Com o dedinho fechado aqui. Eu já tatuei já no braço para nunca esquecer. Aí eu vou colocar aqui, seja forte e corajosa. Porque não é fácil. Eu falo para vocês, não é fácil. Várias vezes eu entro para o meu quarto e choro bastante pela questão da dificuldade de várias pessoas, de ouvir muito não, você recebe muito não, principalmente de onde você mora. Na sua cidade, dificilmente você vai achar alguém para te abraçar, para dizer eu vou ajudar, eu vou... sempre é... não acredita. A única pessoa que acredita na minha marca sou eu e eu sei que eu sou a única pessoa responsável para dar certo. Se eu acredito, eu sou a única pessoa que posso fazer dar certo e vou fazer dar certo. A questão da logística, então, para quem quer comprar, quem é daqui de feira, que não é lá da cidade de Capela, né, das cidades onde você está mais presente, quem é daqui de feira, se quiser comprar, tem rede social, tem o contato de WhatsApp, faz delivery, conta aí como é essa logística. Então, eu tenho o WhatsApp da marca, eu tenho o Instagram também da marca e tem o site. Então no Instagram, na bio, está o link do site. A gente vende também tanto pelo site, que já faz a entrega pelo site mesmo, ou pode estar em contato comigo pelo WhatsApp ou Instagram e a gente entrega. Então fala aí para a gente o Instagram e o WhatsApp, divulga, mulher. O Instagram da Diferentona é o Uso Diferentona Clout e o meu é Gil Underline Diferentona. Eu foco muito no meu Instagram, porque eu acabo trabalhando no meu também. O meu WhatsApp para vendas é 75981403350 e o site da marca está na bio do Instagram, tanto no meu como do Uso Diferentona. A gente já sabe que qualidade tem, dá para ver, mas preço também que é o que interessa o povo, né? Então tem preço bom? Tem sim. Eu priorizo muito qualidade. Eu acho que qualidade é essencial. Eu trabalho com produto de qualidade. Priorizo bastante mesmo. No caso, a biquíni, sunga, uma da praia é fabricação própria. Eu vou lançar agora, eu creio daqui uns dois meses, a coleção fitness, que também vai ser fabricação própria. Mas assim, bolsa, bonés, camisa e tudo fabricação de outros locais. São Paulo, Recife. Mas o meu foco mesmo é crescer a minha marca. Então se eu vender um produto de qualidade, com preço acessível, eu vendo mais, que dá para todo mundo comprar. Qualquer classe social pode comprar, pode usar Diferentona e pode arrasar aí com a Diferentona. Então mostra para a gente aí os itens da Diferentona. Então, gente, eu trabalho com bonés. São vários bonés de Diferentona, bonés de qualidade, todo forradinho. Esse aqui é um que eu trouxe para combinar com o meu look. Trabalho com shorts, moletons masculinos, também femininos. Shorts e tactel. Então é isso, tem de tudo, da cabeça aos pés aqui, da Diferentona, todo mundo sair. Quero agradecer então aqui a sua presença. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, claro, né? E agradecer a Alec, que é uma pessoa maravilhosa, que me convidou para fazer essa entrevista, para falar um pouco da minha marca, a TV Caldeirão. E você também, Caio, que é um menino muito gentil e me conquistou, me deixou bem à vontade. E é isso, galera. Que vocês entrem lá no Instagram, conheçam um pouco da minha marca, um pouco da minha história. Não é fácil empreender no Brasil, principalmente agora na pandemia. E mulher tem muita dificuldade, então você pode dar uma força, entrar, seguir, comprar algum itens da Diferentona, divulgar. Eu agradeço muito e vou lutar para dar certo. E é isso. E é isso.